Banca da oposição aceita o chefe-estado em declaração, quando a russa o governo está prioridade do setor vital e a proposta do orçamento geral-estado Rihunrua, Ruanulo, Recém-Lima. O chefe-estado José Ramos Orta declara que a proposta do orçamento tem o Rihunrua, Ruanulo, Recém-Lima, no russa o governo do Parlamento Nacional, está prioridade do setor prioritário, a saúde, a educação e a agricultura no setor produtivo. Deputado Banca da oposição Joaquim dos Santos Ateten, orçamento geral-estado Rihunrua, Ruanulo, Recém-Lima, no russa o governo do Parlamento Nacional, tem que ter todo dia, não tem que alocar uma casa ali e a área de saúde, a educação, a administração pública no setor produtivo, a tabela for receita alternativas. O Rihunrua é um problema com a saúde, a educação, o setor produtivo, o turismo, a pesca. O setor Rihunrua, a sociedade, o orçamento, o Rihunrua, tem a tendência a investir no setor Rihunrua para receitas alternativas. Então, esse deputado concorre com a opinião pública também, até que o orçamento mais tem que todo dia vai ter investimento no setor produtivo. Então, ele vai ser raciocínio econômico também, mas o Parlamento lhe cumpre, então o Presidente da República tem razão, tem que obrigar o Parlamento a de acordo. Deputado, bancada CNRT, patrocínio dos reis Fernandes Ateten, não se deu para que ele responde quando vai ser manifestado na declaração, não é? Tambor o orçamento se deu para a discussão. Competência do Parlamento União, mas aqui, discute ou aprova que ela aprova, proposta de lei, orçamento geral do Estado, mas o seu governo, não é competência do Parlamento. Discuta e depois aprova ou não aprova. E daí? O orçamento geral do Estado tem o ritmo de rua Ruanulo Ursa em Lima. O Conselho Ministro aprova ou submete para o Parlamento Nacional. O montante hamuto, dólar americano, bilhão rua, ponto nen, proposta orçamento, paisa ou nabá comissão C. Se halo, panorama orçamento, e a lor, sanuluricinen, fula no tobro, tina nei. Zouan Wanibal, Agustin Neno, RTTL.